Eu sugiro com o Carol, falando que municípios lá da região sul de Santa Catarina já estão se organizando para desfiles de 7 de setembro. Olha só, que bacana. Quem é que já está correndo atrás do desfile? Quem é que já está organizando o desfile, Carol? Olha, Marcia, algumas cidades como Issara, Tubarão, Araranguá, inclusive, já tem prazo para que as pessoas que tenham interesse em desfilar, entidades, grupos, né, que eles possam se inscrever e também participar de todas as reuniões para organizar o desfile para que seja tudo muito bonito e tudo muito bem feito. Em Issara, o desfile vai ser às 9 horas da manhã na rua Altamiro Guimarães, indo até a Praça da Matriz. Para se inscrever é só até essa sexta-feira. E essa inscrição pode ser feita por meio do site do Esfile Cívico, arroba eduisara.sc.gov.br ou por telefone 3431 3590. Em Tubarão, a inscrição é até dia 15 de agosto e ela tem que ser feita depois que a pessoa preencher e consultar o regulamento no site tubarão.sc.gov.br e além de se inscrever, tem que participar de duas reuniões, uma no dia 16 e outra no dia 30. E esse ano em Tubarão, o desfile deixará de ser na Avenida Marcolino Martins Cabral para ser realizado na Avenida Afonso Pena do Ladinho da Arena Mutius, que é um espaço maior com arquibancada, com banheiros que serão instalados para dar mais comodidade a quem for assistir e participar do desfile também. Em Araranguá, as inscrições seguem até o dia 19 de agosto também na Secretaria de Educação. Informações estão disponíveis no site também. E depois de se inscrever, tem que confirmar a inscrição lá com a Secretaria de Educação. O desfile lá em Araranguá vai ser às 8 horas, na Avenida 7 de setembro mesmo, no centro. Aqui em Criciúma, a gente ainda não tem todos os detalhes. A Secretaria de Educação está organizando ainda, mas o desfile vai acontecer aqui na Rua da Gente. Ano passado deveria acontecer em novembro, não aconteceu por causa de aumento de casos de Covid. Faz dois anos que a gente não tem desfile cívico no dia 7 de setembro. Esse ano é o bicentenário da independência, então as cidades aqui do Sul estão se organizando. E quem quer participar como entidade, como grupo, tem que ficar atento aos prazos para se inscrever e poder desfilar no dia 7 de setembro. Faz dois anos que a gente não tem desfile.